Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma edição extra na TV ao a TV dos catarinenses. Estamos aqui mais uma vez pra comentar os assuntos da semana, falar do parlamento de Santa Catarina a todos vocês que nos brindam com a especial audiência todas as sextas-feiras e aos sábados durante as reprises do nosso programa aqui na TV ao e nós estamos aqui hoje com Marcelo Espinosa, jornalista da TV ao que vai nos ajudar a comentar, a falar dos temas que movimentam a casa, que movimentam o parlamento catarinense, especialmente nesse período agora em que há um calendário especial na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de Votações. Marcelo, tudo bem contigo? Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, uma satisfação enorme o encontrar neste espaço. Igualmente, Fabiano, um abraço pra você, uma saudação sempre especial pra quem nos acompanha pela TV ao, a Assembleia, digamos assim, tá nesse calendário especial, mas a gente sempre tem assuntos que são de interesse aí da população acontecendo por lá e é o que a gente vai falar nesse programa. É verdade, é verdade. E você que gosta do programa Edição Extra, já fica aqui o convite para acompanhar, além da TV, no canal da TV ao, lá no YouTube, no canal da Assembleia Legislativa, onde você acompanha todos os programas, os materiais, as reportagens da Assembleia Legislativa, que você pode ver, acompanhar, curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você gosta e que tem interesse. Então, vale a pena você também acompanhar as redes sociais do Parlamento de Santa Catarina. Bom, o Marcelo, vamos começar inicialmente nesse período que estamos vivendo, que é um calendário especial de votações na Assembleia, porque é um período eleitoral, inclusive, no dia de hoje começou a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Os deputados catarinenses são partícipes deste processo, representando os seus partidos, defendendo as suas composições, defendendo os seus candidatos, no intuito de que as propostas destes sejam levadas com maior facilidade ao eleitor de Santa Catarina, este que vive nos municípios. Esse calendário é importante, mas não inviabiliza o trabalho da própria Alesc, não é, Marcelo? Porque os deputados já se prepararam isso desde o início de 2024. Exato, Fabiano. Deixa eu fazer aqui um rápido retrospecto dessa questão, porque antigamente, como que funcionava? A Assembleia mantinha, durante o período eleitoral, as sessões normalmente. Por exemplo, nós estamos gravando esse programa no meio da semana e haveria sessões normais, as três sessões regimentais, terça, quarta e quinta, mesmo no período da campanha eleitoral, onde o candidato vai pra rua pedir voto, onde se faz realmente a busca pelo eleitor. Isso despertava muitas críticas por parte da imprensa catarinense, porque às vezes se chegavam na Assembleia, tinha uma sessão marcada, mas não tinha quórum, então não havia sessão. Para evitar que isso ocorresse, lá no começo dos anos dois mil, houve essa sugestão de se criar esse calendário especial durante os anos eleitorais. E como que ele funciona? Você antecipa sessões que seriam realizadas no período da campanha, geralmente nos meses de agosto e setembro, para o primeiro semestre, realizando uma sessão a mais por semana no primeiro semestre, geralmente no período da manhã. Lá na Assembleia nós temos sessões às terças e quartas de tarde e quinta de manhã. No calendário especial se realiza uma sessão a mais por semana, ou às terças ou às quartas, geralmente de forma alternada. E isso ocorre já de abril, pegando maio, até o mês de julho, que é quando nós temos aquele recesso previsto na Constituição e retomando em agosto. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma semana de sessões no mês de agosto, para que fosse aí sim iniciado o calendário eleitoral de, digamos assim, de suspensão de sessões. Então, essas sessões que seriam realizadas agora, são antecipadas por primeiro semestre. E a gente, eu tenho até os dados sobre isso aqui de cabeça, eu não vou conseguir lembrar, eu fiz um levantamento sobre isso, isso não impacta não só na quantidade de sessões anuais, como também na aprovação de projetos. Aí quem está nos assistindo pode pensar, falar assim, puxa vida, mas o deputado é eleito para estar lá na Assembleia, por que que ele, nesse período do ano, suspende as sessões para ele não estar lá? Olha, a gente tem que entender que democracia é algo importante, com todos seus defeitos, ela ainda é a melhor forma de governo, e não se faz democracia se não se fizer política. E a política tem um determinado momento, tem que ser o contato com o eleitor direto, tudo bem que hoje a gente tem as redes sociais, que aproximaram muito, mas quando é o período para você, de fato, ir até o eleitor, conseguir o voto dele, é necessário que todos aqueles agentes políticos estejam presentes, não só os candidatos, mas os deputados. Os deputados, eles têm um papel importante nessa questão, porque eles conseguem, com base nessa atividade eleitoral, se projetar para uma próxima eleição, mas também conseguir aí manter uma base, base de apoio, que é essencial para que ele possa desempenhar o seu trabalho dentro da Assembleia. Então, mesmo aqueles que, eventualmente, não são candidatos, e a gente sabe que tem deputados que são candidatos a prefeito nas suas bases eleitorais, mesmo esses que não são candidatos, acabam se envolvendo na campanha, porque faz parte, é toda uma engenharia, digamos assim, por trás disso, no sentido de permitir que o deputado consiga, com esse resultado eleitoral, desenvolver o seu trabalho nos quatro anos de mandato ali na Assembleia, independente se ele vai para a reeleição, depois de quatro anos, ou não. Esse calendário acontece a cada dois anos, a única exceção que nós tivemos nesses últimos anos foi em dois mil e vinte, justamente em função da pandemia, que bagunçou todo o calendário, a gente tem que lembrar que as eleições naquele ano não foram no primeiro domingo de outubro, foram no dia quinze de novembro, em função da pandemia, a gente se lembra bem quanto foi complicado aquele momento. É verdade, Marcelo, e tu pontuas muito bem esse trabalho de que o deputado ele trabalha na Assembleia, é muito verdade isso, a função de plenário, a função de comissões, mas esse papel de estar perto do seu eleitor, da sua base, também se compõe uma parcela importante do trabalho parlamentar, porque afinal de contas, é lá que está a população. E se ele não ouve essas demandas, ele também não consegue legislar e fiscalizar da maneira em que a sociedade mesmo espera, que as principais funções do parlamentar são fiscalização e a legislação, ou seja, propor leis. E isso tem que ser muito claro para a própria sociedade. E já que tu comenta sobre candidatos, né, ou deputados que serem candidatos, esse ano inclusive nós tivemos poucos deputados que estão disputando a majoritária nos seus municípios. A grande maioria dos deputados participa das eleições, orienta os seus partidos para as questões da própria condução da eleição, mas de maneira mais na expectativa ou como espectador do que propriamente como um ator principal, o que de certa forma é um número pequeno de candidatos deputados nesse ano, com raras exceções, não é, Marcelo? É, existe essa, isso é a dinâmica do nosso processo político aqui em Santa Catarina e em outros estados também é muito parecido. O deputado, ele entende que, aliás, a Assembleia, vamos dizer assim, ela é um celeiro de formação de lideranças políticas. Muitas vezes o vereador é eleito deputado, somente nos grandes centros e ali ele tem um conhecimento, uma dimensão maior do Estado, que ele passa a atuar, embora em defesa da sua base eleitoral, da sua região de origem, mas ele acaba tendo contato com todo o Estado. E isso é importante para que de lá saiam futuros candidatos a deputado federal, futuros candidatos a prefeito nessas eleições, porque, querendo ou não, estando na Assembleia, ele tem contato maior com o Poder Executivo Estadual, que é o importante para ser para os municípios no desenvolvimento de obras e projetos, enfim, para conquistar recursos para melhorias nos municípios. Então, existe esse aspecto que, às vezes, as pessoas não levam em consideração, não entendem, até criticam, mas a gente precisa entender que a atividade parlamentar não é apenas ficar sentado na sessão, acompanhando a sessão. Ela vai muito além disso. Ela depende de um contato permanente com as bases, que se isso não ocorrer, o deputado não consegue exercer o seu mandato no sentido de oferecer aquilo que ele se propôs à população quando ele foi candidato e quando ele foi eleito e também prejudica, digamos assim, o próprio andamento do trabalho do parlamento. Se é a casa do povo, é preciso que haja contato com esse povo. E se, eventualmente, o deputado fica encastelado lá no palácio e não tem contato com o povo, então perde-se muito daquilo da função da Assembleia Legislativa. Esse período eleitoral, ele tem esse papel também, faz parte do jogo. Você não consegue simplesmente, ficando trancado no palácio, fazer política e fazer com que a Assembleia seja a casa do povo. Você tem que sair dela. E nesse período eleitoral, faz parte também, está no meio desse processo todo, que é essencial. Afinal, a gente só consegue colocar as pessoas que a gente entende que tem que colocar no poder por meio do processo eleitoral. Não há outra alternativa, não tem outro meio. E daí a necessidade, então, de compreender essas situações onde, digamos assim, aparenta haver uma ausência do parlamento, do parlamentar lá na Assembleia, mas ele está também exercendo a sua função, que não é só de ficar dentro da Assembleia. E a gente fala aqui de muitas sessões, Fabiano, mas a Assembleia, ela continua funcionando, a parte administrativa, os deputados vão ali na Assembleia com frequência também, porque eles têm que despachar suas coisas nos gabinetes, tem as questões administrativas, a casa continua funcionando normalmente, inclusive, sediando eventos, realizando algumas sessões especiais. Bom, já que você falou desse processo aí da casa em si, e continuando nessa seara da eleição, porque no bloco seguinte vamos falar de um evento que aconteceu nesta semana no parlamento, importantíssimo, que versa sobre a questão da corrupção, mas essa questão eleitoral, no primeiro semestre deste ano, a própria casa sediou alguns eventos com a participação dos órgãos constituídos, como o Tribunal de Justiça, como o Tribunal Regional Eleitoral, falando sobre as regras da eleição, falando sobre um assunto que agora está muito forte, que é o uso de inteligência artificial nas eleições, para que não se manipule a eleição, ou mesmo não se extrapole a legislação eleitoral, que é 9.504,97, que já teve vários adendos, que é uma legislação federal, para que a eleição seja ética, transparente, que o eleitor tenha a oportunidade de escolher o melhor candidato pelas suas propostas, pela sua afinidade, por aquilo que ele acredita, e é por isso que a eleição precisa ser de maneira clara, com legislação clara e eficiente, mas se percebeu, Marcelo, que a legislação eleitoral tem isso, mas o Tribunal de Justiça vai usar inteligência artificial para combater algo muito importante, que é desinformação. Sabe aquela edição maldosa, feita contra algum candidato, ou aquela informação errônea, que é transmitida por meio de rede social, agora o Tribunal de Justiça tem uma ferramenta para isso, e a sociedade é a maior interessada neste processo. Você concorda? Olha, é um cenário desafiador, mas é muito importante que o judiciário, ele utilize de uma ferramenta que pode ser utilizada para fins nada corretos, nada lícitos na campanha, para justamente combater esses ilícitos. Utilizar inteligência artificial, que já está aí, já é uma realidade, e para justamente evitar que a gente tenha processo eleitoral muito maculado por notícias falsas, as fake news, por montagens. Tudo bem que isso sempre existiu, né? Convenhamos, Fabiano, você vem de uma cidade do interior, a gente, quem tem mais de 30 anos, se lembra como eram as campanhas antigamente, notícia falsa. É o jornalzinho embaixo da porta, tu lembra dessa fase do jornalzinho embaixo da porta na véspera da eleição, ou aquele burburinho, enfim, na boca pequena. Publicação apócrifa, né? Que ninguém sabe quem imprimiu aquele cartaz ou aquela jornalzinho com notícias criticando o candidato A, o candidato B, fora que às vezes haviam boatos na véspera da eleição que em cidades pequenas, particularmente, corriam como rastilho de pólvora, né? E podiam fazer diferença numa eleição. Hoje, necessariamente não precisa ser o boca a boca, não precisa ser o panfleto. Uma publicação numa rede social desencadeia isso de forma mais rápido e até mais fácil do que nos meios convencionais. Então, isso sempre existiu, mas agora o cenário é muito mais desafiador, porque pra você conseguir combater esse novo meio de disseminação de notícias falsas que está posto aí nas redes sociais, com utilização das tecnologias de inteligência artificial, você tem que utilizar essa tecnologia pra conseguir acompanhar a velocidade dessa disseminação, dessa criação de conteúdo falso, que infelizmente macula o processo eleitoral e pode aí interferir negativamente numa votação, na decisão de um voto de um eleitor. Então, essas iniciativas, elas já vem de alguns anos, esse ano o tribunal, o judiciário, a justiça eleitoral está reforçando isso e a Assembleia acaba sendo parceira a partir do momento em que ela não só se engaja em campanhas diversas do justiça eleitoral pra promover uma campanha eleitoral mais justa, mais correta, mais impossível, mas também ela tem interesse nisso, porque convenhamos, a gente, todos os candidatos, independente da eleição, querem concorrer em condições justas, condições de igualdade e a Assembleia depende, assim como o governo depende, do voto de uma eleição correta pra se constituir enquanto Assembleia. Ela precisa eleger deputados eleitos de preferência da forma mais limpa, correta possível, pra poder eleger um parlamento que possa exercer um bom trabalho nos próximos quatro anos. Então, é importante a gente entender que muitas vezes as pessoas falam que há exageros, que deveria haver mais liberdade nessa questão, mas ninguém quer ser acusado aí de coisas falsas, não dá, ninguém em sã consciência vai aceitar um negócio desse em nome de uma liberdade total e restrita. É importante, sim, que haja algum tipo de atuação por parte do judiciário. É difícil, é complicado, porque às vezes parece que se está tentando apagar um incêndio com conta-gotas, mas algo precisa ser feito. E pra afindar, Marcelo, a eleição encerra no dia 6 de outubro, acabou. E a vida vai seguir. E as pessoas precisam ter essa consciência de que o município vai continuar o mesmo. Santa Catarina vai continuar a mesma. E nós temos que combater desinformação, o ódio ou a criação de gabinetes do ódio com a disseminação dessas notícias falsas. Coisas que pouco ou nada contribuem para a democracia. E nós, da imprensa, eu creio que tenhamos um papel fundamental nesse processo todo. E eu tenho que concordar contigo que ninguém é contra o cerceamento da opinião, ou melhor, nós não somos a favor do cerceamento da opinião. Muito pelo contrário. Mas isso deve ser feito com responsabilidade. Creio que essa é a palavra que deve nortear qualquer processo, especialmente quando se fala de tomada de decisão. É, aquela questão até filosófica, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade dos outros, a liberdade dos próximos. E se você não quer ser vítima de uma fake news, você não quer ver a sua família prejudicada por isso, não faça, não age da mesma forma, né? Não não utilize desse recurso para tentar ganhar a eleição. É que, infelizmente, né, Fabiano, convenhamos, é muito tentador porque as pessoas, geralmente, gostam de notícia espetaculosa, de fofoca sobre candidatos, escândalo, polêmica. E isso, às vezes, acaba sendo muito mais atraente para o eleitor, para o cidadão comum, do que falar de proposta, falar de plano de geração de emprego, de investimento de educação. Parece algo, às vezes, maçante para o cidadão comum. Mas nós, enquanto jornalistas e o judiciário e as autoridades públicas, têm, por dever de ofício, apontar isso e entender, procurar conscientizar as pessoas de que, olha, o mais tentador é que seja uma fofoca, um escândalo envolvendo um candidato, o que importa para você, o que vai definir para você, o que vai fazer diferença na sua vida, é aquele que você vai colocar naquele cargo e que propostas ele tem para desempenhar esse cargo. Não se, eventualmente, ele cometeu algum deslize muito sério ou foi, às vezes, recebeu uma punição injusta por algum motivo ou foi alvo de alguma injustiça. Infelizmente, as eleições, por uma questão de preferência da população mesmo, partem muito desse lado, digamos assim, que no fundo, no fundo, não traz resultado prático nenhum para a vida das pessoas. Concordo com você. E este é o programa, a edição extra aqui na TVA, a TV dos Catarinenses, hoje aqui, batendo um papo muito especial com o Marcelo Espinosa, nosso colega da Alesc. E nós vamos rapidinho para o intervalo e você fique aí, porque em instantes nós já estaremos de volta aqui com o nosso programa. Um instante. Estamos de volta com o nosso programa, edição extra aqui na TVA, a TV dos Catarinenses, hoje aqui com o Marcelo Espinosa, da TVA, batendo um papo conosco. Falamos no bloco anterior sobre a participação da Alesc nesse processo eleitoral, da responsabilidade que o eleitor tem com esse processo todo de escolha dos nossos representantes nos municípios e também o calendário que a própria Alesc desenvolve neste período de eleições. E Marcelo, nós tivemos na noite desta terça-feira um evento muito importante que foi o lançamento do programa Educando Cidadãos, que reúne várias entidades para comentar e principalmente alertar toda a sociedade deste mal que é a corrupção, que afeta todos os brasileiros e que com as pequenas ações de desvios de conduta ética e moral podem afetar a nossa formação de caráter, a nossa formação e o usufruto da cidadania. Você teve por lá, você acompanhou um pouco desse encontro, desse evento. Nos conte um pouco mais de como foi esse ato no Palácio Barriga Verde. Foi um evento bastante interessante, Fabiano, até porque ele marcou não só uma exposição sobre esse projeto que você acabou de falar, o Educando Cidadãos, mas também marcou o dia estadual de combate à corrupção. É um projeto de lei que foi aprovado recentemente pela Assembleia, instituindo o dia 27 de agosto e toda a semana do dia 27 de agosto como a semana estadual e o dia estadual de combate à corrupção. Esse projeto foi aprovado pelos deputados e sancionado, transformado em lei pelo governador Jorginho Mello. E durante essa sessão especial que ocorreu na Assembleia, um dos motos foi esse projeto, o Educando Cidadãos. As campanhas de combate à corrupção aqui em Santa Catarina, elas já vêm já de alguma data. O promotor Afonso Guizu Neto, que é um dos coordenadores desse projeto, ele lembrou para todos que lá no ano 2000, em descanso, no oeste, no extremo oeste catarinense, surgiu uma primeira iniciativa mais organizada de combate à corrupção. Isso foi se ampliando para outras comarcas, chegou a algo em nível estadual. Na década passada nós tivemos uma campanha, o que você tem a ver com a corrupção, nesse mesmo sentido, e agora, digamos assim, que esse movimento atinge uma nova etapa com esse projeto Educando Cidadãos. Qual que é o intuito desse projeto, desse programa? É levar o conteúdo, combate à corrupção, para as escolas, escolas públicas e privadas, de tal forma que as crianças, os estudantes, logo nos primeiros, nas séries iniciais, tenham contato com boas práticas, com governança, compliance, claro, dentro de suas realidades, né, esses termos compliance, assim, para a gente que é adulto é complicado, para a criança então nem se falha, mas é claro, isso será levado de uma forma bem didática e pedagógica para essas, para esses estudantes. E um dos, dos, um dos primeiros atos desse projeto será, em novembro, por meio da Escola do Legislativo, a realização de um curso de capacitação para pessoas que queiram atuar por meio desse projeto, para disseminar esse conteúdo. Segundo explicou o promotor Afonso Guizu Neto, esse conteúdo, vamos dizer assim, nada mais é do que um compilado de ações, iniciativas realizadas em outros países que foram bem-sucedidas e que serão adaptadas para a realidade catarinense, porque existe um entendimento, e eu concordo com ele, que você desde o início precisa trazer essa questão para dentro da sala de aula ou para sua casa, como você queira. A gente vê, por exemplo, que as crianças, elas têm um comprometimento muito maior com ações do dia a dia com relação à preservação do meio-ambiente, de não jogar lixo no chão, né? De preservação do meio-ambiente, coisa que talvez nós, lá na nossa infância, não tínhamos acesso às informações. Por isso, é interessante levar isso já desde o início. E, principalmente, né, Fabiano, disseminar o conceito de que corrupção não é só aquela corrupção de roubar dinheiro público, desviar dinheiro público. Às vezes as pessoas acham que corrupção é isso. Corrupção é você subornar um guarda de trânsito, tentar subornar um guarda de trânsito para não tomar uma multa de trânsito. Corrupção é você forjar um, uma nota fiscal, um recibo para pagar menos imposto de renda. É, esses são casos de corrupção que muita gente pratica no dia a dia e acha que não está agindo de forma corrupção. Isso também é corrupção. É verdade. E o pior é que a gente julga o outro por corrupção, mas não olha o seu comportamento diante desses pequenos atos e ações. Mas já que se falou de corrupção, Marcelo, só para te dar um dado, tu sabe que no Brasil se estima que a corrupção desvie de cinco a sete por cento do produto interno bruto. Isso é muito dinheiro. Isso são bilhões de reais que se esvaem por vias escusas, por lugares que, infelizmente, a sociedade não aprova. Então, nós temos os grandes casos de corrupção que, infelizmente, acontecem desde que o Brasil foi encontrado ou descoberto, como queiram, mas estamos com a oportunidade de, através das novas gerações, fazermos a diferença. Colocarmos que, se todos agem de forma ética, responsável e moralmente justa, nós vamos ter uma comunidade brasileira, catarinense e a local mesmo, mais sadia, com cidadãos cada vez mais presentes, com a formação de lideranças cada vez mais fortes e, principalmente, com uma cultura de Estado cada vez melhor. Aquilo que a gente elogia em outros países, especialmente alguns do Oriente, nós falamos muito da cultura japonesa, da cultura sul-coreana, outros países que já se apoderaram e se aculturaram destas questões, que é possível aqui no Brasil e eu acho que está na nossa mão. São várias entidades reunidas e é a educação que forma esses cidadãos para o futuro e se dissemina uma cultura de responsabilidade e, principalmente, de uma sociedade melhor. Eu acho que está certo o caminho, não é, Marcelo? É o jeito, é por aí e a gente precisa entender que, às vezes, as pessoas acham que a corrupção é só no Brasil, que só existe aqui. Não, corrupção é um negócio que vem já de séculos, talvez de milênios. Se você revisita as obras clássicas, lá da época do Império Romano, você vai ver citações da corrupção. Então, é algo que sempre existiu. O problema é quando ela não é combatida, quando há impunidade e, principalmente, quando as pessoas passam a entender de que ela é a regra e não mais a exceção. Essa percepção, ela é muito negativa, ela é muito perigosa e acredito que, em alguns momentos do Brasil, a gente viveu isso, de que, olha, não adianta lutar contra a corrupção que não tem como, porque essa é a regra. A gente acompanha aí, diariamente, no noticiário, operações policiais, operações judiciais de combate à corrupção e a gente fica, às vezes, com a impressão, nossa, parece que não tem jeito. É que, na realidade, a gente tem que levar em consideração que, durante muitos anos, isso foi ignorado. Essa questão do combate à corrupção mais intenso, de realmente tentar punir aqueles que corrompem, não só quem corrompe, mas que se deixa ser corrompido também, é algo que vem aí dos anos 90 para cá, que é quando você tem todo um trabalho de organização do Ministério Público, seja no nível federal, no nível estadual, de fortalecimento das polícias, em especial a Polícia Federal. E é aí que, realmente, a gente mostra e começa a combater. É aquela velha história, né? Isso aí também serve para a questão da violência contra a mulher. Nossa, mas tem muito caso, está aumentando o número de casos de violência contra a mulher. Olha, é que isso não era visível antes. A partir do momento que se criou condições de se combater isso, as mulheres passam a ter coragem de denunciar e os casos aparecem. Não é algo muito diferente com a corrupção. Durante décadas, as pessoas não tinham acesso aos portais de transparência, não existia isso, não existia audiência pública, você não tinha como saber se estava gastando X ou Y uma prefeitura, um governo do Estado, e hoje tem. Hoje você tem acesso a esses dados, a imprensa tem acesso a esses dados, existem tribunais de conta, existem órgãos de controle. Então, isso faz com que, realmente, as coisas que existiam antes apareçam. E aí, o importante, mais até, tão importante quanto você ter a punição, e nesse ponto, uma opinião pessoal, acho que a gente falha muito ainda, ainda existe muita impunidade com relação à corrupção, é você tentar, do início, mostrar para as novas gerações que, olha, o caminho não é esse. A gente só vai ter uma sociedade melhor, com menos desigualdade, com menos injustiça, quando a gente entender que corrupção não é a regra, mas sim a exceção. Acabar totalmente com a corrupção é utopia, mas é preciso dar um freio para que a gente possa ver aí um horizonte diferente nos próximos anos. Concordo com você, Marcelo. E já que você falou de órgãos de controle, eu quero aqui trazer um elogio muito sincero aos observatórios sociais que atuam em vários municípios. Tem um programa do Observatório Social que está engajado nesse evento, que é o Educando Cidadões, ou Cidadãos, do Observador Social Mirim, que é realizado com os alunos dos quartos anos do Ensino Fundamental, onde integrantes dos observatórios vão até as escolas, realizam atividades justamente provocando essa garotada, essa criançada, a já terem uma participação social. E você fala de participação social, esse é o desafio, fazer com que a sociedade perceba que, quando ela se mobiliza, quando ela participa, ela é mais bem instruída, quem vai para um cargo de liderança é uma pessoa com uma nova mentalidade e que, se não tem o espírito comunitário, o espírito da ética, da moral e da justiça, ele não terá sucesso nesse processo todo, porque há leis anticorrupção. O problema não é a falta de legislação, na minha opinião, Marcelo, e sim que a sociedade não seja mais conivente com esse processo todo. Mas eu quero largar para você comentar justamente esse aspecto das entidades que têm feito trabalhos paralelos e que agora se concentram nesse programa. Falei aqui do Observatório Social, mas poderíamos falar do jeito catarinense, que foi uma campanha da própria CAERTE, em parceria com outras instituições, que também trazem resultados importantes, justamente indo à sala de aula, indo lá onde está o jovem em formação para esse novo momento, que é de aproximação da sociedade com os poderes. Isso aí é o que a gente chama, o que se chama de controle social. Não adianta nada você criar todo um marcabouço legal, todo um aparato de observação, de controle, de investigação, se você não tiver o controle social, se não houver a população de fato cobrando que haja punição, cobrando sobre eventuais desvios, sobre malfeitos. Eu sei que é muito difícil isso na prática, não é, Fabiano? Porque as pessoas têm os seus problemas do dia a dia, elas têm as suas vidas, elas precisam resolver os seus cuidados filhos, problemas no trabalho. Quanto que às vezes ela vai ter tempo para se debruçar sobre isso? Mas daí a importância de entidades como os observatórios, que você citou, atuarem nesse sentido, porque aí realmente elas dão uma sensação para as pessoas de que há a quem recorrer, de que há como acompanhar isso, porque individualmente ficaria complicado e é impossível. As pessoas precisam lidar com inúmeros problemas do dia a dia, que dirá ficar cuidando, ficar olhando, por exemplo, no portal da transparência, se teve liberação de verbos, se eventualmente saiu no diário oficial que o valor do contrato ali da compra de um determinado item está muito acima do normal. Para isso existem esses observatórios, mas é importante que as pessoas também apoiem o trabalho dessas instituições, que mostrem que há um respaldo para que essas entidades continuem funcionando, de forma voluntária, geralmente é assim que elas funcionam, para poder realmente ter um mínimo de condições de cobrar e de realmente a gente ter uma esperança de que não é a regra, que é a exceção dos casos de corrupção. Concordo com você, não podemos generalizar e muito menos ficar julgando, nós falávamos no bloco anterior, da questão da rede social, que infelizmente acabou virando um grande tribunal do júri. O que a gente precisa fazer é estar próximo, é entender. E volto a insistir, estamos num processo eleitoral importantíssimo dos municípios, onde temos a chance e a oportunidade de acompanharmos quem vai participar da gestão pública, de que forma vai participar da gestão pública e, principalmente, como esse recurso público será gerido e qual será a abertura que estes darão à sociedade para fazer uma gestão mais clara e eficiente. Fica para ti o último comentário, Marcelo, antes do nosso intervalo. Olha, Fabiano, eu sei que a gente ainda está a anos luz de ter, digamos assim, um resultado muito diferenciado nessa questão. Eu entendo que o que a gente vê diuturnamente aí no noticiário, as operações de combate à corrupção que acontecem, não só em órgãos públicos, mas também na própria iniciativa privada, são um sinal de que tem algo que precisa ser combatido. Mas eu vou nesse sentido de que, além da punição, ela é importante e, por muitas vezes, a gente tem uma sensação de que é uma impunidade muito grande nessa questão, o ideal, o que realmente vai fazer diferença para nós, enquanto sociedade, no longo prazo, é ações como essa que nós falamos no começo do bloco, o Educando Cidadãos. É incentivando nas escolas, mostrando nas escolas, de que não temos que nos curvar a uma aparente aceitação, passividade com relação a maus feitos relacionados à corrupção. Lá do começo, as crianças têm que entender que, olha, não é correto, não é adequado, não é o certo, não tenha medo de denunciar, não tenha medo, eventualmente, de sofrer bullying, porque, às vezes, a coisa parece tão desregrada que quem faz, age da forma correta, acaba sendo até ridicularizado por outras pessoas, sendo desacreditado. Se cada um fizer a sua parte de forma correta, ignorando esse tipo de situação, já vai ser um grande avanço. E, mostrando isso desde o início, lá no ambiente escolar, que é quando começa a formação, toda uma série de conteúdos que vão acompanhar essa criança enquanto adulto para o resto da vida dela, já vai ser realmente um grande avanço. Não é algo que vai ser do dia para a noite, o problema da corrupção nunca vai ser resolvido da noite para o dia, não é acabar com a corrupção, que ela sempre vai existir, mas é, pelo menos, refrear, diminuir e mostrar que ela não é a regra, mas sim a exceção. É verdade. Esse é o programa Edição Extra aqui na TVA, ou a TV dos Catarinenses. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui nesse espaço. nós vamos rapidinho para o intervalo, mas é, já já que estaremos de volta. Fique com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso programa Edição Extra desta semana. e com o Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, que nos abrilhanta com a sua opinião e, principalmente, com as informações que sempre nos traz diretamente do Parlamento da Casa, em especial no programa de hoje. Marcelo, nesta semana, nós tivemos em Chapecó uma comemoração importante do Agosto Lilás, que versam sobre a violência contra a mulher. Estamos encerrando esse mês de agosto e a violência contra a mulher é algo que a sociedade vem falando, debatendo. Nós já estamos com mais de 17 mil casos registrados de violência contra a mulher. Isso também significa que a mulher está denunciando mais. A sociedade está mais atenta a crimes que são covardes. Crimes contra a mulher pela sua fragilidade. E quando eu falo de violência contra a mulher, eu não falo somente de agressão física. Eu falo de vários tipos de violência patrimonial. Eu falo de violência psicológica. E a Lesc tem feito um trabalho muito grande nesse sentido. Recentemente, Marcelo, você acompanhou, nós tivemos numa ação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, para falar da violência contra a mulher na política. Então, ou seja, estamos cada vez mais batendo na tecla de que a sociedade precisa evoluir e estar consciente de que esse tipo de crime no século XXI não é mais admitido. Pois é, Fabiano, os números aqui no Estado são sempre alarmantes já de alguns anos. E aí as pessoas podem falar, puxa vida, somos o Estado mais violento ou um dos mais violentos nessa questão. Realmente, é algo preocupante, mas a gente precisa entender de que esses números surgiram porque deixou de ser normal o caso de violência contra a mulher. Durante décadas, gerações, isso foi tido como algo normal, a mulher apanhar em casa, porque a mulher era vista, algo que vem aí de séculos, como quase uma propriedade do marido. Então, o marido, o homem, poderia fazer o que bem entendesse com ela. E isso foi se reproduzindo gerações por gerações até que chegamos nos tempos atuais e houve o entendimento de que isso não era correto. Tivemos a promulgação, a sanção da lei Maria da Penha já há quase 20 anos, num mês de maio, por isso, um mês de agosto, por isso, mês de agosto, mês alusivo às ações de combate à violência contra a mulher. E é interessante que nós temos várias ações ocorrendo ao mesmo tempo. Você citou algumas aí da justiça eleitoral com a Assembleia. E a Assembleia, que tem a bancada feminina e tem o observatório da violência contra a mulher, procura ser parceira de qualquer iniciativa nesse sentido, de realmente combater a violência contra a mulher. E nós tivemos, nessa semana, em Chapecó, o lançamento de um programa chamado Programa Mulher Segura e foi lançado o ano passado em Xancherê pela Delegacia de Fronteira da Polícia Civil de Santa Catarina, justamente para tentar coibir casos de violência e de oferecer condições para aquelas mulheres que sofrem violência dentro de casa possam denunciar sem ter mais problemas. Porque, muitas vezes, a mulher não tem coragem de denunciar porque ela não encontra apoio. Não encontra apoio na família, não encontra apoio nas autoridades, ela talvez tenha que sair de casa, ela não vai ter onde se abrigar e, geralmente, ela leva os filhos juntos e isso causa uma série de problemas. Então, essas campanhas, como essa que foi lançada essa semana em Chapecó, elas visam garantir para que as mulheres se sintam seguras de denunciar, que elas não vão ter problema, de que elas vão encontrar apoio e vão encontrar respaldo. E mais importante do que isso, né, Fabiano, é garantir a punição do agressor. É tentar quebrar esse ciclo, que é um ciclo que vem de gerações. O neto viu o avô batendo na avó e achou normal. Aí, quando ele virou adulto, ele começou a bater na mulher porque ele entendeu que isso era normal. O avô fazia. a avó não falava nada, não podia reclamar, então ele passou a fazer com a esposa. Aí ele mostra isso para o filho dele. Ele vê, o filho dele vê ele batendo na mãe. Esse filho, ele entende que aquilo faz parte, que é normal, olha, e vai reproduzir isso. Não, não que vá sem 100% de certeza, mas tem uma forte tendência a reproduzir isso quando for adulto. Então, para romper com esse ciclo, além de tudo aquilo que a gente já vê há alguns anos, a Lei Maria da Penha, tem essas iniciativas que a Assembleia sempre procura ser parceira, porque a gente precisa entender que a questão da violência contra a mulher, ela extrapola qualquer questão político-partidária. Ela é algo que tem que ser institucional, algo que tem que envolver as instituições e a Assembleia como um todo. É verdade, já que se falou do Observatório da Violência contra a Mulher na LESC, os dados de janeiro a julho deste ano mostram que nós já tivemos 28.167 medidas protetivas, 17.917 casos também relativos a esse tipo de situação de medidas nesse período, 57 feminicídios no ano passado e neste ano estamos com 32 feminicídios, ou seja, Marcelo, as mulheres estão denunciando mais, nós temos mais uma presença, eu volto a insistir que o problema não é a falta de legislação, mas é a falta de consciência. Agora, você cita de uma medida que foi tomada em Xangerê e que agora veio para Chapecó e nós temos grandes iniciativas que são feitas em todo o Estado que podem ser replicadas para outros municípios. A exemplo este, estamos numa crescente de implantações da questão da sala lilás nas delegacias de polícia, inclusive na própria LESC, vários deputados e deputadas fizeram manifestações apoiando estas criações, estas instituições todas. Então, nós percebemos uma sinergia da sociedade contra isso, contra a violência à mulher e apoio para a criação de mais estrutura de atendimento, o incentivo à participação feminina nas forças de segurança para atender os casos de violência contra a mulher, no caso Rede Catarina. Nós temos boas iniciativas aqui no Estado, Marcelo, mas o desafio continua sendo a conscientização e é isso que você acabou de nos falar, não é? É, essa conscientização, a gente falou da corrupção lá no começo do programa, de que isso tem que ser feito envolvendo as crianças. se eventualmente o menino ou a menina aprende em casa que não é correto o pai bater na mãe e vice-versa, às vezes acontece, não é tão frequente como a violência contra a mulher, mas acontece, às vezes, casos de agressão da mulher contra o homem, que isso não é normal, provavelmente ele na idade adulta, ela na idade adulta não vai o replicar. E aí nós vamos ter realmente números daqui a alguns anos bem menos expressivos do que esses que estamos vendo agora, né? É triste você ver aí que já foram 32 mortes de mulheres em situação de feminicídio nesse ano. E aí as pessoas podem se perguntar, ah, mas morreram muito mais homens no Estado. Mas esses homens morreram porque às vezes se envolveram numa briga ou tinham um movimento com criminalidade, um tráfico de drogas. Essas mulheres morreram não porque elas tinham movimento com crime ou se envolveram numa briga. Elas morreram porque alguém entendia que elas eram propriedade de uma pessoa de uma pessoa e essa pessoa não satisfeita com essa abre aspas propriedade, fecha astas, foi lá e seifou a vida dela, seifou a vida dessa mulher. Essa mulher não estava envolvida com drogas, essa mulher não estava envolvida com, não estava numa briga porque ela quis, não estava envolvida com criminalidade. ela foi morta apenas porque ela não se aceitou, ela não aceitou se submeter às vezes a alguma situação de que ela já vivia violência ou então não aceitaram que ela pusesse fim a um relacionamento. Por isso ela morreu. Ninguém pode morrer por isso. Claro que nenhum ser humano deveria perder a vida por motivo nenhum que não fosse apenas pela vontade de Deus. Mas se você está envolvido no crime, se você está na bandidagem, se você está no tráfico de drogas, você está correndo risco. Ora, onde já se viu uma mulher perder a vida dentro de casa porque ela não quer, ela quer se divorciar do marido? Ou, eventualmente, porque o marido, ela fez algo que o marido não concordou e aí o marido resolveu bater nela ou até fazer algo mais sério. A gente tem que pensar por esse lado. É verdade. Eu quero aproveitar aqui esse espaço do Edição Extra para chamar a atenção de você que nos acompanha. Há muitos canais de denúncia. Eu quero citar aqui o 190 da Polícia Militar, o Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, que é o 181, 181, tem o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 489-884-40011, ou ainda você pode acessar o boletim de ocorrência virtual da Polícia Civil. Nós temos muitas formas de denunciar e eu quero chamar a atenção também para você que sabe de casos de violência contra a mulher, faça essa denúncia porque é uma denúncia anônima. Você pode denunciar, a polícia vai acompanhar, há essa estrutura e há vontade da sociedade em coibir esse tipo de crime. Marcelo, suas considerações aí finais para fechar o nosso programa e esse assunto. Olha, Fabiano, a gente, a Assembleia, embora nós tenhamos o calendário especial, a Assembleia continua com o calendário de atividades, a gente tem sessões ali especiais, nós temos eventos acontecendo na casa, nós devemos ter aí em breve novidades sobre as comemorações dos 35 anos da Constituinte Estadual, dia 5 de outubro de 89 foi promulgada a nossa atual Constituição Estadual, que segue em vigor, são 35 anos, é uma das mais longevas da história, a gente deve ter novidades sobre isso e também, evidentemente, à medida que se aproximar o mês de setembro, nós vamos ter uma sessão, aliás, uma semana de sessões de votação, votação de projetos aí que eventualmente não foram deliberados no começo de agosto, podem ser deliberados, podem ser votados nessa sessão que nós vamos ter agora, na segunda semana de setembro, a Assembleia vai ter algumas atividades de plenário com votação em comissões, votação em plenário e certamente isso será abordado aqui no programa. Sem dúvida alguma. Marcelo, muito obrigado pela tua participação por aqui, bom ver o colega aqui no Edição Extra e até uma próxima. Agradeço mais uma vez pelo convite e a gente fica à disposição aí para uma próxima oportunidade. Tá certo, tá certo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no nosso programa. Nós estaremos de volta na semana que vem com a apresentação de outro colega aqui do Edição Extra. Perdeu o programa de hoje, não fica triste, fica tranquilo e entre lá no YouTube e procure o canal oficial oficial da Assembleia Legislativa e assista aos programas produzidos pela Casa, acompanhe o trabalho do Parlamento Catarinense. Com toda certeza você vai estar muito mais bem informado e mais perto do poder decisório catarinense. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Música Legenda Adriana Zanotto